Fala, galera! Estamos no México! Estamos em Playa del Carmen, nossa primeira parada aqui na Riviera Maya. Aqui atrás tem um shoppingzinho bacana. A gente vai ficar aqui. Quanto tempo, Daniel? Fica oito dias aqui, gente. Hoje é só o primeiro dia, a gente tá só na esquenta. Isso aí. A gente já deu um rolé hoje. A gente vai falar pra vocês um pouquinho das nossas primeiras impressões e vamos convidar vocês pra dar uma volta com a gente. Então vamos lá. Vamos andando? Então a gente vai andando e vocês vão olhando lá pra trás. Esse aqui é o centrinho de Playa del Carmen. A Dani falou uma coisa boa. Parece Búzios mexicano, Jericoacoara mexicano. Eu, na verdade, eu achei uma mistura mais de Ilha Grande com Jericoacoara, né? E agora a noite tá anoitecendo. Agora eu achei que tá com cara de Búzios. Agora já tá com cara de Búzios. É, ó, dá uma olhada aí, gente. Vê o que vocês acham ali, ó. A gente vai passar e vai ver as luzinhas, ó. Tá vendo? As luzinhas acesas. Vários restaurantes, tá vendo? Muito gostoso aqui. Isso aí. Tem várias lojinhas, né, amor? De artesanato. Pra quem gosta, eu amo. Dani já tá maluca com as bolsas. Várias catrinas. Eu tô proibindo o Daniele de comprar bolsa. Enfim. A MEC! MEC! Olha, a MEC! Demônio, nossa senhora. Gente, olha só. Nossas primeiras impressões a respeito do México, né? Chegamos aqui hoje de manhã. A gente pegou um ônibus do aeroporto de Cancún até Playa del Carmen. Foi super tranquilo. Foi barato, né? Foi barato, confortável. Confortável. Não demorou. Foi bem bom. E a gente ficou aqui no hotel que tá bem próximo do ponto do terminal de ônibus, né? Então, foi bem legal. Nosso hotel fica aqui do lado, cara, desse centrinho. Então, ficamos bem abertos. Muito bom, gente. É um hotelzinho muito legal. Vale a pena, né, amor? Sim. Olha, o clima daqui do México é aquilo que vocês sabem, né? Essa coisa boa, né, cara? Esse calorzinho agradável. Você vê que hoje fez calor aberto, né, amor? Hoje fez calor aberto. Teve uma hora que fez um calor tenso, assim. Nossa, ficou esquisito. É, amor, se aparecer alguma coisa legal, pode falar aí, tá? Ah, eu tô vendo aqui, gente, porque, né, a mulher gosta muito mais dessas coisas, né? É, eu passo reto. Tem umas coisas super originais aqui, ó. O Marcel fala que é quinquilharia aqui atrás. Quinquilharia. Enfim, ó. O pessoal deu tchauzinho pra câmera. Quinquilhazinho, ê, prazer. Enfim. Enfim, e eu adoro essas quinquilharias, negócio que pendura, balança. Tem aqui uma loja grande também. Então, mistura, loja grande com loja pequena, restaurantezinhos gostosos. Eu, como homem metódico, do jeito que sou, vou falar o que interessa a todo homem. Preço. Gente, eu não tô achando o México caro até agora. Não é um lugar caro. A cerveja, né, amor? Nossa, cerveja aqui custa, gente, a corona. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma corona custa 16 pesos. Isso dá papo de 4 reais. Quando tu vai comprar uma corona, 4 reais num lugar bonito desses, assim, né? No rito, não compra nunca, né? É muito barato. Eu até agora tô achando tudo aqui, assim, num preço... É um dos lugares mais baratos que a gente já veio. De boa. Dou, inclusive, uma grata surpresa. Eu achei que aqui fosse ser um pouquinho mais caro, tá? O que mais a gente tem pra falar sobre hoje? Ah, bem lembrado, a gente vai chegar aqui na esquina agora. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas a praia fica na rua aqui do lado. É, pra lá, pra lá. Você tem esse calçadão, né, aqui, onde a gente tá. A gente tomou sorvete aqui hoje, ó. É, aqui, ó. Muito bom o sorvete. Pô, moleque, lá, o pessoal, ó, um sorvete muito bueno. Muito legal, gente. É que vale muito a pena. E o sorvete gigantesco. E como eu falava, gente, a praia é que não vai dar pra ver daqui, né, amor? Vamos ver se a gente chega daqui pra mostrar pro pessoal. É, não vai dar. Não vai dar, né? Bom, lá não dá pra ver. É, aqui, ó, pra lá, gente. É, pra lá, pra trás, tá? Enfim, gente, é isso aí. A gente só tá começando. Hoje foi assim, dia de reconhecimento. Chegamos no hotel, colocamos o chip no telefone, né, pra poder falar no telefone aqui do México. Trocamos, é, dólar por peso. Nossa, fizemos o câmbio. Muito legal isso também. Trocamos, né, a gente trouxe muito dólar, trocamos por peso. É, o que mais nós fizemos hoje? Demos um rolé pra se localizar, né? É, vimos essa coisa dos preços, né, pra não sair comendo e comprando em qualquer lugar. Então, hoje foi o dia do reconhecimento. Gente, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente comeu um almoço que teve entrada, prato principal, sobremesa e suco incluído. Vocês vão achar que é sacanagem. 75 pesos. Cara, isso dá menos de 20 reais. Eu vou repetir. Eu não acreditei, gente. Eu não acreditei. Entrada, prato principal, sobremesa, suco, por 75 pesos. Quando no Brasil? Quando, né? E num lugar lindo desses. Galera, vão acompanhando aí. Esse é só o primeiro vídeo aqui que vai de Alcarne. Gente, olha a cara da pessoa de cansada, mas muito feliz. Cansada, gente, a gente andou muito. Vocês não tem noção de como é que a gente andou hoje. Cara, a gente deve ter, sei lá, não sei qual a gente andou. Vamos na paradinha aqui do lado? Vamos mostrar aqui um pouquinho pra cá. Olha lá, olha aqui, vira pra lá. Olha que lindo ali atrás também. Vamos, olha, gente. Muito bonito, né? Um é mais bonito que o outro. Gente, esse é só o primeiro vídeo. A gente vai se despedir por hoje, né? A gente precisa muito dormir. A gente tá acordado. Tem mais de 17 dias. E a gente tá acordado há mais de 24 horas. Olha aí minhas olheiras. Ó. Ó, ó, ó. Minhas olheiras. 20? Sério? A gente não dormiu de ontem pra hoje. E agora a gente vai pro hotel, encher o rabo de cerveja e dormir até amanhã. Galera que tá gostando dos vlogs, vão acompanhando. Um beijão pra vocês do Caso Alvinte. A gente vê vocês amanhã, gente. Um, dois, três e partiu!